Não, 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 não. Mas eu brinquei e dá de boa. Olá, meus amores. Tudo bom? E aí, galerinha. E estou de volta com mais um vídeo desse VEDA, que tá uma loucura, tá ótimo, né, gente? Tá ótimo, tá lindo. Diria você que tá editando todos os vídeos, né, gente? Tá ótimo. Tá facinho, né, gente? A gente tá virando lois. Se você tá gostando, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo. Hoje, trouxe vídeos. E aí, galerinha. Outro velví, mais conhecido como o outro aparecido, né, Vibs? Que dia que você vai postar vídeo no seu canal? Não, tá saindo vídeo aí. Tá saindo vídeo. Clique na expectativa. Não, já se inscreve no canal de vídeos também. Já se inscreve no canal, tá aqui no cardzinho, você clica lá e se inscreve. É, verdade. Hoje a gente veio brincar de... Tente não rir. Gente, eu nunca fiz esse desafio aqui no canal exatamente porque eu não dou conta de não rir. Eu ri de qualquer coisa, então é obviamente que eu vou perder e vou levar muita torta na cara. Sem rir, primeiro vai levar... Uma torta... Torta na cara. Uma tortada na cara. Uma tortada na cara. O bagulho vai ser louco. Então, bora pro vídeo. É, regras. Não pode fazer nenhum tipo de barulho. Assim pode, né? Diz que não pode também, não. É rir. Não, que eu vou fazer. Não, espera aí, mas você mexe não. É, menina. Isso é amor. Opa, chega de amor. Ah, que grossa. Perdeu? Perdeu. Vai levar a tortada. Ah, não. Quem inventou esse negócio de torta? Eu. Peraí, peraí. Ah, eu tinha que ter segurado mais. Nem foi tão engraçado assim. Nem foi, velho. Para alucinar, através do abraço... Ah, é muito ruim, velho. Ah, é muito ruim. Não, não, não. Meu Deus. Peraí, não. Ah, meu. Tem muita coisa ali. Eu vou contar até três, Zaya. Não tem não. Tem não. Tem não. Tem não. Para, para. Tá caindo ainda. Um, dois. Não. Ah, desculpa. Eu tô morrendo. Ah, eu tô morrendo. Eu ainda tava rindo do anterior. Mas não fala eu não, Bibi. Eu só tava rindo do anterior. Meu Deus do céu. Que ódio. Vai rir sim, do cachorro. Você que tá rindo, a voz da cantada. Não, eu não tô rindo. Então, a partir de agora vai rir. Então, para você, não. Cachorro! Eu não quero mais brincar. Desperta na cara. Não quero. Não pode. Dá três, dá zero. É quatro? Não, não, Bibi. Desculpa. A gente vai colocar gatos. Porque gatos é difícil pra mim. É, gatos é pancada pra mim. Gatos é meu ponto fraco. Oh. Puxa. Sou pš DJ Sou pšG Eu sou pšG Eu acho que ninguém gato. Sou pš Gat Craino. Eu chorei, eu tava no ciclo novo, eu tava no final. Vem, Pips. Pra frente, Pips, pra frente. Nossa, você deu espancadona na cara. Você deu, você deu tudo na primeira, né? Uhum. Ai, Pips. 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 Não vai, não vai. Uhum. Acho que é a vida. Uhum. 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 Dirty. Uhum. Uhum. Ah. Ah, por que deus? Ah, por que deus? Ah, não deu conta A torta, Maê, na torta? Que canto de peleca é essa? Pode diminuir É pra finalizar o vídeo Não, diminui É o último Ninguém vai nem ir, vem Então ficamos por aqui Não, quem encerra aqui sou eu Tudo bem Já basta eu ter perdido, você vai ter guarda? Não E foi isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado, se divertido com a gente Eu acho que eu me diverti bastante Eu me diverti muito 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 É, foi muita torta Eu não queria tanto Se você gostou, deixe seu gostei aqui embaixo Me siga nas redes sociais Segue lá, bixos, bixos, arroba, nutelb Isso aí, é uma nutelb Se inscreve no canal Se inscreve no canal dele também Vai estar no IFI em algum lugar Aqui, ó Do lado Já coloquei Um beijo E adiós Adiós Beijo só no narizinho Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Pode querer Mas eu brinquei Mas eu brinquei De boa Vem 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 Obrigado.